O Água de Vintém surgiu basicamente no início de 2011, coincidiu com o período que eu vim morar em Piracicaba, porque eu sou natural de Ribeirão Preto, morei muitos anos em Bauru, e no começo de 2011 eu vim para Piracicaba para morar aqui, e na época eu conhecia pouca gente da cidade. E como alguns dos integrantes nós estudamos no Conservatório de Tatuí, eu já tinha algum contato com o Saulo e também até com o Vitor, mas nessa época eu conversei com o Altino, que era professor de Bandolim do Conservatório de Tatuí, e falei, Altino, quem que tá tocando lá em Piracicaba? Tem um pessoal do Choro lá? Como é que tá esse negócio? E o Altino recomendou, falou, olha, procura o Vitor Casagrande, que é um rapaz que tá estudando Bandolim comigo, tá indo super bem e tal, e nisso ele me passou o contato do Vitor, procurei o Vitor, a gente, pô, vamos montar um conjunto, né? Tava doido, porque eu já tinha vários trabalhos de Choro em Bauru, e aqui em Piracicaba falei, pô, tem que montar um conjunto logo pra gente começar a tocar e tal. Conversei com o Vitor, ele já indicou a Xena, que até então eu não conhecia, falou, ó, Xena vai ser bacana de tocar pandeiro, eu conheci o Saulo, a gente chamou ele pro Cavaquinho. E posteriormente tivemos o ingresso de mais um integrante, que na época foi a Paula, que era a nossa antiga violonista, e hoje a gente tá com essa formação com o Marquinhos, que também é um piracicabano, que tá fazendo o violão de sete cordas. Música 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 A gente nessa época que formou a Água de Vintém por muitos anos, assim, a gente ficou com uma rotina fixa, praticamente de ensaiar toda semana, a gente tinha um projeto que chamava Terça do Choro, assim que a gente montou o grupo, a gente precisa tocar em algum lugar, senão o grupo não vai acontecer. E aí arrumamos um bar na cidade para fazer a apresentação toda terça-feira, e a gente estabeleceu de ensaiar toda terça-feira à tarde e já ir tocar à noite, o repertório que a gente já tinha ensaiado e tudo mais. E isso era o mínimo da rotina que a gente tinha, eventualmente a gente, quando tinha alguns outros trabalhos mais importantes que envolviam outros repertórios, a gente fazia mais ensaios. Então a gente passou, assim, alguns anos fazendo isso semanalmente, assim, esses encontros de ensaiar, o repertório, tocar à noite e isso amadureceu muito o som do grupo. Hoje em dia a gente não está conseguindo manter mais essa rotina de um dia específico, porque a gente não tem mais esse projeto da Terça do Choro também, mas tem várias outras coisas que estão acontecendo, então toda semana fatalmente a gente se encontra para sentar, para resolver coisas do grupo, ensaiar um repertório de um show, um repertório de outro show. e como a gente tem sempre outras rotinas que envolvem mesmo o trabalho dos músicos, a gente tem que buscar um jeito de conciliar tudo isso e achar aquele diazinho na semana que está todo mundo tranquilo, para sentar, tocar, tomar um cafezinho, resolver tudo que tem que resolver, que isso faz parte do processo contínuo, assim, de amadurecimento do grupo, é o que sempre manteve o grupo de pé, e como a gente é do interior do estado de São Paulo, a gente vê uma diferença, assim, o pessoal da capital tem muita dificuldade de se encontrar, de encontrar um horário que todo mundo esteja disponível, e aqui no interior a gente tem essa facilidade, está todo mundo mais perto, hoje todo mundo do grupo mora em Piracicaba, então facilita bastante essa parte. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto